Você sempre nos ouve falar aqui no Jornal do Meio Dia que problema mostrado é problema resolvido. E temos mais um exemplo, viu? Por isso a nossa equipe voltou no Jardim Guanabara 1, aqui em Goiânia, onde a sinalização estava toda apagada, estava com problema, gente reclamando, acidentes. Vamos saber o que aconteceu lá na reportagem do Elias Júnior. Os moradores do Jardim Guanabara me chamaram para mostrar algo aqui em uma esquina. Mas antes você vai ver uma matéria da Rosane Ferraz, um trecho. Ela esteve aqui mostrando um problema. Vamos ver. Moradores contam que já presenciaram vários acidentes por aqui. Aqui eu estou cansado de presenciar acidente. Só motoqueiro tem um, dois, três, quatro, cinco acidentes que eu já presenciei de motoqueiro cair aqui. Aqui não tem sinalização, não tem pare, nem de um lado e nem de outro. Temos escola aqui. Minha nora vinha e o carro veio, pegou ela, jogou, foi parar lá na calçada do meu vizinho. Minha neta estava dentro do carro, quase que minha neta estava até machucada com o braço quebrado. Que problemão, hein, Fabrício? É, problemão, viu? Mas o que vocês querem mostrar para mim? Querem mostrar para você que o problema foi resolvido, graças a Deus. Olha que beleza, aqui é o cruzamento da rua Estrela do Sul com a pesqueira. Sinalização novinha. Problema resolvido. Isso, o nosso problema aqui foi resolvido através do nosso chamado na TV Serra Dourada. Logo vieram pintar tudo. Logo eles vieram pintar aqui as nossas ruas, colocar sinalização na escola que nós não tínhamos. Olha, faixa de pedestre também de frente à escola. Faixa de pedestre. Placa de sinalização. Placa de sinalização agora foi resolvida. Agora vai ser tranquilizado, né? Esperamos que seja sempre assim, que não deixe apagar as nossas letras, né? Que seja visível sempre. Do recanto das Minas Gerais também recebemos reclamação. Por lá, o problema era o mesmo, falta de sinalização. Sinalização vertical e horizontal estão todas apagadas. Carro e moto descem em alta velocidade ainda. Cobramos uma solução no Jornal do Meio Dia e o problema foi resolvido. Agradecer ao Jornal do Meio Dia pela cobrança feita junto à Prefeitura de Goiânia. O primeiro passo foi dado. A sinalização horizontal foi feita. Está faltando sinalização na sua rua? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 98519-7000. Porque aqui, problema mostrado é problema resolvido. Está vendo só? O microfone está sempre aberto para você. Mas mais do que isso, a gente quer mostrar aqui a providência. Vamos atrás, insistimos. E mais uma, SMM, em total respeito ao jornalismo aqui do Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, rapidamente levou o benefício até esses moradores que tiveram a coragem de botar a boca no trombone, de acionar o Jornal do Meio Dia. E mais uma vez, a gente faz questão de mostrar a solução. Agradecendo a todos por acreditarem no trabalho que a gente faz aqui no Jornal do Meio Dia.